No mundo inteiro não teve nenhum acidente com mineração que deslocasse 50 mil pessoas. No mundo inteiro, pode pegar a literatura mundial, tem um GT de pessoas em situação de deslocamento forçado no Conselho Nacional de Direitos Humanos. A Braskem bota toda hora na televisão. Desastre, né? Geológico. Geológico. Ela não diz desastre, não. O problema é geológico. Sabe por quê? Porque as instituições de Estado, todas, assentiram em fazer um acordo com a Braskem. E essas 50 mil pessoas, todas ficaram incapacitadas, foram tuteladas, não foram ouvidas. Nem aquele consentimento prévio da OIT foi observado. E essas pessoas todas foram consideradas praticamente incapazes. Fez-se o acordo. E o acordo é de compensação. A Braskem não diz que causou dano. O advogado que celebra um acordo, assume a confidencialidade do acordo, não pode dizer quanto recebeu. E da quitação absoluta plena. A narrativa da televisão é do acidente geológico. Fenômeno. Fenômeno geológico. Fenômeno geológico.